Salve galera, sou o Igor Theodorá aqui, estou aí mais uma vez com vocês para trazer essas duas joias da perfumaria Tchum Tchum Vip Man, Carolina Herrera e Vodica Man Paris Elyseé Bom galera, quando você borrifa esse perfume aqui na saída dele, você tem uma nota forte de uma vodka, bem geladinha, uma vodka gelada Um gin, hortelã e especiarias, o gengibre, sai bem evidente aqui também E é uma situação muito gostosa, quem tem aí sabe como que é Deixa aí seu comentário sobre as sensações da saída do Tchum Tchum Vip Man Bom, aqui, contrapartida, temos o Vodica Man Paris Elyseé Perfume que foi lançado em 2001 E a alta similaridade que ele tem com o Tchum Tchum Vip Man é absurdo galera Eu posso falar aí que ele tem uns 90, 95% de dissimilaridade A saída desse perfume é incrível Como eu falei, ele foi lançado em 2001, antes do Tchum Tchum Vip Man Algumas pessoas falam que a Paris Elyseé copiou a fórmula do Tchum Tchum Vip Man Mas na verdade foi ao contrário, não é o que parece E é sensacional, a mesma sensação aqui da saída A saída da vodka gelada, da hortelã, nas especiarias Mas o que é mais evidente aqui é a vodka, a hortelã e o gengibre E as notas, a nota de saída aqui do Vodica Man é o cardamomo e a mandarina Nota de coração, hortelã e pimenta E a base, notas atalcadas e amadeiradas Enquanto, como eu falei, a pirâmide olfativa aqui do Tchum Tchum Vip Man, de Carolina Herrera Ele tem na nota de saída lá, nota de topo Maracujá, lima, pimenta e gengibre Nota de coração, vodka, o gengibre, hortelã e especiarias Notas de base, âmbar, couro e notas amadeiradas Vocês veem que o Tchum Tchum Vip Man Ele é bem mais trabalhado, ele tem mais volume de notas Enquanto que o Vodica Man, ele é mais básico Mas, incrivelmente, a saída, a evolução dos perfumes É a mesma do Tchum Tchum Vip Incrível Eles têm semelhança, aí as notas de hortelã As especiarias do Vip Man O que que fala no Vodica a gente tem a pimenta Pode ser pimenta preta, pimenta rosa E a nota de base do Vodica Ele destaca notas atalcadas e amadeiradas Enquanto que no Tchum Tchum Vip Man É o âmbar, o couro e as notas amadeiradas O couro você sente na evolução do perfume Aqui, na secagem dele O couro, o âmbar e notas amadeiradas Você sente na secagem A saída é aquela explosão Que eu falei aí, anteriormente O âmbar Quem não sabe, né? O âmbar é aquele Quem já assistiu Jurassic Park Quando lançou, né? Os geneticistas conseguiram achar O DNA dos dinossauros Em um pernilongo, né? Um mosquito ficou preso Dentro de uma gema amarela Não sei se vocês lembram Aquela gema, aquilo ali é o âmbar É uma seiva da árvore Que ela sai da madeira E vai secando E vira aquela pedra ambarada, né? Lembra bastante o... O breu branco, né? O breu branco também Que é usado na perfumaria Também é retirado das árvores De uma árvore específica Que eu não lembro o nome E sai da uma seiva da madeira Aquela seiva vai secando E petrifica Aquela petrificação E gera essa resina, né? Resina aí do... No caso aqui desse... Do Chunchu Vip Que é o âmbar Tá bom? Galera A saída aqui O Chunchu Vip Eu já tinha passado nesse Vou passar aqui o vodka Aqui ó O dispenser dele Bem tranquilo Você controla aqui as saídas Essa saída é muito parecida Nossa Os dois são a mesma coisa Praticamente Pra quem utiliza, sabe? Deixa aí nos comentários É parecido mesmo? Porque pra mim É muito parecido Uns 95% aí É impressionante Galera Impressionante mesmo Nossa O cheiro já vem subindo E chama muita atenção A diferença aqui Dos dois Que vai diferenciar mais É a questão do desempenho O desempenho do vodka Que aí ele dura mais Mais 5 horas Enquanto que o Chunchu Vip Man Ele passa aí das 10 E gruda na pele Que fica Que não sai mais Você toma banho E você ainda sente o cheiro O vodka também tem esse tempo Esse tempo de vida aí De 5 a 6 horas Tá bom? A questão também da projeção Quanto que o vodka Tem uma projeção aí De mais ou menos Na minha pele Tá, galera? Projeção aí De umas Uma hora Uma hora e meia Mais ou menos Esse perfume aqui É bombástico Esse tem uma Uma projeção aí Mais ou menos De mais Três horas Na minha pele Podendo ser mais Dependendo do dia Da situação Que você utilizar ele É Considero também Um perfume Assinatura Pode utilizar ele Pra tudo Não vai usar Pra atividade física Que não combina muito Acaba esquentando Essa especiaria Pimenta Não é muito bom Mas restante Pra dias muito calorentas É só você maneirar Nas borrifadas Maneirar na borrifada desse Esse aqui Acaba sendo muito mais versátil Porque ele não tem Ele não é bombástico Facilmente Eu uso muito Esse aqui é até mais Mais da metade Que esse frasco Da Paris Elysée Você não consegue ver O nível Do líquido Lá dentro É só você sentir o peso Aqui E balançando Essa é a tampa dele Mostrei aqui Um borrifador Prateadinha também Não é magnetizado A tampa É simples Tecido de plástico Conta aqui Que eu tinha antes O Bipi Man Da Carolina Herrera Ele Ele tem uma Tampa magnetizada Que eu mostrei pra vocês Você pode segurar O perfume aqui Pela tampa Aqui não tem problema Tá bom Galera Aqui também Aproveitar É um perfume Compartilhável Na minha opinião Mulher pode utilizar Um perfume muito fresco Né Então Uma Uma dica Que eu vou dar Uma ressalva Quando A gente vai passar Perfume Os pontos escolhidos Geralmente É esse aqui Do pescoço Né Pode passar aqui Torna aqui Ó Bom Atrás Da nuca Região quente Aqui no peito Bom Eu gosto de passar Na região do ombro Também Acho que Fica Exala Chama bem mais E De repente Na roupa Esse é um perfume Que você pode borrifar A vontade Que assim Ele não é bom baixo Então não vai incomodar Claro Você vai maneirar E vai sentindo Né E Pra não exagerar Nas borrifadas Aí Esse perfume Que eu comprei Esse ano 2022 Tem aquelas As informações Publicação 2022 Lembrando Perfume Não tem validade Tá bom O dia tá vencido Não tem problema Tenho esse aqui Desde 2017 Mais ou menos 2016 Quanto foi Em 2016 Que eu comprei ele Um amigo meu Lá em Congonhas No arco de Congonhas Viajou pra fora E eu pedi Pra ele trazer pra mim Ele trouxe Tanto que Lá na Europa Lá fora Não tem esse negócio De validade Você olha aqui No fundo Não tem informação De validade Só os perfumes Aqui no Brasil Devido a As normas Da Da Anvisa Muitos lugares Também não tem Aquela coisa Do Como fala De Ser masculino Ou feminino Perfume É perfume Se gostou Se utiliza Não tem Muita essa definição De sexo Pra utilizar O perfume Tá bom Galera Bom Considerações Finais É Super Recomendo Esse aqui Eu utilizo Muito Pra Ir na academia Ele é ótimo Pra ir pro trabalho Pra sair Ir no parque Ir no cinema Você usa pra tudo Esse aqui Já não recomendo Pra uma academia Ele é bombástico Ele vai esquentar As especiarias dele São pesadas Especiarias aqui Só tem a pimenta Que consta Na pirâmide olfativa Então a pimenta fraca Mas aqui Quando esquenta Experiência própria Na minha pele O calor Não dá Acaba de Te sufocando Sabe E Mostrei aqui A caixinha Do Paris Elysée Do vodka Ela é bem simples Mostra ali Um Parecendo Bagdá Lá atrás Tem umas informações Aqui Ele é o de toalete Tá bom Bom galera E eu super recomendo Aqui esse perfume O custo-benefício dele Olha esse perfume Aqui O Tio On Tio Na época Eu paguei Acho que foi 450 reais 400 Foi 450 Naquela época Agora deve estar mais caro Depois eu vou colocar O preço aí Pra vocês O atual dele Esse da Paris Elysée Consegue encontrar Por menos de 100 reais O perfume Custa bem barato Mesmo Você pode Usar à vontade Sem medo De borrifar A gente fica com medo Às vezes né Perfume em show Dá Não sei lá Se eu vou refletar Muito vai acabar Vai acabar rápido Essas coisas aqui Você pode usar Porque vai acabar Se eu comprar Outro Facinho Tá bom Bom Mas é isso Forte abraço A todos Até a próxima